Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vocês pediram mais vídeos de lanches, tá aqui hoje mais um vídeo desses pra vocês. Mas agora com dicas de lanches fáceis, assim, uma coisa que é meio pronta pra você preparar, sabe? Proteicos. Quer saber mais dicas? Vem comigo. Oi, gente. Como eu disse, eu escolhi algumas opções que a gente não precisa preparar, tipo, fazer receita e tal. Mas, se vocês quiserem, eu trago mais opções aqui de coisas mais do tipo receita. Comenta aqui se vocês quiserem. Mas eu acho que coisa prática, vocês gostam, eu também gosto, é ótimo, né? Então é uma dica mais pra aquelas emergências. Eu vou dar um monte de toque especial pra vocês, várias ideias. Gente, não entendo. Vocês ouviram esse barulho? Que bom que eu consegui registrar. Porque o meu vizinho aqui de cima, todo dia, várias vezes ao dia, independente do horário, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, tem esse mesmo barulho como se fossem umas pedrinhas, moedas caindo no chão. Será que, tipo assim, eu fico pensando, em qualquer decisão da vida dele, ele joga a moedinha pra ver se cai cara ou coroa? Eu vou dar, então, um monte de dicas que vocês vão poder aplicar em outras coisas também, vocês vão entender. Eu tô com esse microfonezinho aqui pra ver se o áudio fica melhor, porque a câmera fica distante de mim, tá, gente? Vamos lá. Ó, dica bem legal. Existe muito iogurte proteico aí no mercado, já, com uma concentração maior de proteína. E eu fiz, inclusive, um Thaís Analisa de iogurte já, analisando algumas marcas, falando que vocês têm que prestar atenção. Vou deixar o vídeo aqui no iCard, pra vocês saberem como escolher um bom e o que precisa ter e o que não deve ter no iogurte. Então, você pode comprar um iogurte proteico, né, que seja legal, ou você pode comprar um iogurte sabor natural. Esse aqui é normal, deixa eu ver quanto que ele tem de proteína. Ele tem 2,4 gramas de carboidrato, que diz 3,4 gramas de proteína, de gordura zero, que é desnatado. Mas, sinceramente, eu não tenho muita certeza se eu acredito nessas tabelas nutricionais, gente. E a minha dica é whey protein aqui dentro. E pode ter o sabor que você quiser. Daí, é muito legal, porque você pega um iogurte natural, de repente, que não seja adoçado, e aí você bota um whey protein que já seja mais adoçado. Inclusive, eu falei, seja ou seja? Inclusive, eu tenho que fazer um Thaís Analisa de whey protein que vocês me pediram. E aí, por exemplo, esse aqui é de frutas vermelhas. E o iogurte é natural, né, sem sabor. Mas você pode botar de chocolate, você pode botar do que você quiser. Inclusive, tem alguns whey proteins que são sem sabor. Aí você pode pegar um iogurte que tenha sabor e botar ele também. É legal que você não adoça do whey protein e do iogurte, entendeu? Acho que um dos dois só tem que ser adoçado. Esse whey protein sem sabor, o único ingrediente é proteína isolada do soro do leite. Daí, é legal que você pode botar no que você quiser. Então, ó, ficou até rosinha nosso iogurte. Vocês estão conseguindo ver? E a gente pode comer. Óbvio que a gente pode comer. Mas e aí, a gente pode também botar a quantidade de whey protein de acordo com o nosso objetivo. Gente, eu tô muito mal hoje, editor. Desculpa. Você vai sofrer aí. E aí você pode botar a quantidade de whey protein equivalente ao seu objetivo, ao seu plano alimentar. Então fica uma coisa bem versátil. Então a minha primeira dica foi esse iogurte e proteína que eu estou botando aqui no cantinho. Outra dica é você colocar alguma fruta aqui. Eu peguei, por exemplo, banana e tô amassando. Poderia ser uva, morango, o que você quiser. Mas eu acho que com a banana, vocês vão entender. Vira uma maçaroquinha gostosa. Vocês vão ver se é de uma maçaroquinha gostosa. E aí a gente vai colocar um pouco de pasta de castanha ou pasta de amendoim. E um pouco de whey protein também. Esse aqui é de chocolate. E aí você vai virar... vai misturar, vai virar uma pastinha, um docinho. Você pode até esquentar um pouquinho no micro-ondas, gente, que fica quentinho. Fica muito gostoso. Mas você ao mesmo tempo podia ter misturado a pasta de castanha ou de amendoim com o whey protein e botar por cima de qualquer fruta que você quiser. E aí o que acontece? A pasta de castanha ou de amendoim, elas têm bastante fonte de gordura, né? E aí você coloca a proteína pra dar um aporte proteico. Inclusive já tem algumas que são com proteína, mas eu não sei qual é a concentração. O legal de você adicionar é porque você pode, justamente como eu falei, controlar a quantidade de proteína que você quer colocar, entendeu? E também tem que ler a lista de ingredientes. Às vezes pode ter proteína, mas não ser tão legal. E olha como fica delicinha esse docinho. Imagina isso aqui quente. É muito bom. Mas eu adoro fazer isso também por cima de frutas vermelhas, de uva, né? Assim, qualquer fruta que eu quiser. Próxima fácil. Barrinha de proteína, gente. Eu peguei aqui da marca Bold. Elas têm vegana e têm normal. Eu também tô pra fazer pra vocês, Thais, analisa de barrinhas de proteína. Até, inclusive, escreve aqui embaixo algumas marcas pra eu poder selecionar todas e fazer uma análise. As barrinhas da Bold, eu acho que elas têm um equilíbrio entre ser saudável e gostoso. Isso eu acho interessante. Porque muitas barrinhas de proteína ou elas não são nada saudáveis, porque são cheias de açúcar, cheias de... Tipo assim, uma lista de ingredientes muito gigante, mas são gostosas. Ou elas são, assim, muito, muito, muito... Saudáveis e péssimas de sabor, entendeu? Então eu acho que essa marca, ela tem um equilíbrio bem bom. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Essa aqui é vegana, né? Blend Proteico, que é a proteína do arroz, de soja e da ervilha. Xarope de sorbitol. Sorbitol é uma adoçante natural. Igual macássia. Cobertura de alfarroba, que é parecido com cacau, sabe? Crispis de soja, gordura de palma, isso eu acho bem mais ou menos. Óleo de coco, polidextrose, é uma fibra. Glicerina bi-hidratada, cacau em pó, cloreto de sódio, que é sal, né? Emulsificante, antioxidante natural, tocoferol e um conservante. Sorbato de potássio. Então, assim, eu acho que ela fica mais ou menos no meio termo. E elas ficam bem gostosas aquecendo. Eu não sei se as outras marcas também ficam, mas eu já vi que essa marca aqui, quando eu comi uma vez no Instagram, todo mundo mandou mensagem assim. Ai, Thaís, aquece, você vai ver que fica mara. Essa aqui é de café com doce de leite. Será que eu esquento as duas? Não, vou tentar só essa. Não, você pode... É legal que você leva na bolsa e não estraga, né? Tipo, iogurte e tal. Você não precisa de um potinho. Você só pode ter algumas na bolsa. Eu faço isso. Quando eu vou passar mó tampão fora do dia, eu levo algumas e aí é muito fácil. Vou dar uma esquentada por 30 segundos. Enquanto isso, gente, que tá esquentando ali, eu já vou mostrar pra vocês como é que fica. Vamos pro próximo, que é uma coisa que vai também, inclusive, no micro-ondas. Ovo. Ovo é simples e nunca erra. Então a gente pode fazer ovo cozido, ovo frito, ovo mexido. Gente, do jeito que quiser. Esse aqui é a única coisa que vai ter um mini preparo. E aí eu vou mostrar pra vocês um jeito que eu acho que vocês nunca pensaram em fazer. Botando numa xícara num potinho, né, que possa ir ao micro-ondas. Aí você dá uma batidinha, você pode botar sal, tempero, o que você quiser. E leva no micro-ondas por, sei lá, entre 1 a 2 minutos. Vai depender da quantidade de ovos que você usar. É só você ir vendo até ficar, como é que se fala? Cozidinho todo, né, não tá molinho. E é super prática, vira tipo um cupcake salgado, sabe? Isso é muito legal. Ó, então eu vou dar uma batidinha. Aí a gente pode botar um salzinho. Pode botar pimenta do reino, alguma erva fresca também, cebolinha. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Vou dar um orégano. E agora a gente vai levar pro micro-ondas por 1 a 2 minutos. Vai depender. Mas antes, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica essa barrinha. Será que dá pra ver daqui? E essa daqui, ela tem crisp, né? Olha que coisa linda. E aí fica tipo molinho por dentro e um crocantinho por cima. Essa é vegana. Uma coisa que eu gosto também, porque eu tenho um problema muito sério, com proteína de ervilha. Eu acho o sabor muito forte. Alguém também? Proteínas veganas. Vê de proteína vegana. Deus me livre. Gente, é muito forte o gosto. Eu não consigo, não consigo disfarçar. E essas barrinhas veganas não tem sabor forte de proteína de ervilha. Tem um pouquinho no final, mas é muito suave. Será que dá muito barulho no micro-ondas? Mas enfim. Botei nosso ovinho lá, já vou mostrar pra vocês como é que fica. E uma outra dica que eu gosto muito é algum queijo branco. Pode ser minas, frescal, mussarela de búfala, cottage. E aí você pode comer só ele, ou você pode também botar o queijinho com umas oreaginosas do lado. Que dá mais uma parte de fibras, proteína e gordura boa. Aí vai perguntar, o queijo que é de padrão? É queijo amarelo. E o que acontece, gente? Você eventualmente quer comer o queijo amarelo? Beleza. Mas você tem que ter em consideração que o queijo amarelo, ele tem uma quantidade de gordura muito alta. Bem menos proteína. E bem menos água. Então assim, ele é mais duro, se vocês pararem pra perceber. Não é tão molhado. Então, ele tem menos água, consequentemente ele tem mais concentração de calorias. E normalmente tem muita gordura. Ele é pra dar um gostinho em alguma coisa que você queira. Ah, vai fazer um pão, você vai botar um pouquinho do queijo em cima. Mas não substituindo a proteína da tua refeição. Entendeu? Porque ainda vai ficar com déficit de alguma proteína, alguma coisa que ele é uma saciedade. Porque uma fatiazinha de queijo não vai segurar o índice glicêmico daquele pão, da tapioca, do que for. Entendeu? Então não vai te dar saciedade, vai dar um grande pico glicêmico. Então, prefiram queijos brancos. O queijo minas padrão não entra em queijo grão. Entraria o queijo minas frescal, cottage, mussarela de búfala. Se eu estiver esquecendo de algum outro, me fala. E eu gosto muito de colocar uma gelinha aqui por cima, um pouquinho assim de mel, um fiozinho. Eu amo doce com salgado. Gente, quem também ama? Pelo amor de Deus. Ai, que quente. Olha só como é que ficou, gente, o nosso ovinho. Muito fofo, né? E aí você pode pegar e comer aqui, né? Se tá em casa. Você pode ir fazendo um potinho de vidro que você vai levar pro seu trabalho, pra faculdade, pro colégio, pra onde for. E aí você já tampa e leva, já tá dentro, sabe? Isso é muito legal. Você não precisa sujar um negócio de fazer e um de guardar. E ó, é muito simples, gente. É muito legal. Ele não gruda. Olha, ele soltou inteirinho. E pronto. E se você quiser, ó, você pode misturar um pouquinho de aveia, um pouquinho de alguma coisa. Vai depender as quantidades, as combinações que você vai fazer, do momento do dia, dos seus objetivos e tudo mais. E assim, esses lanches são lanches que eu considero mais leves, menorezinhos. E que o ideal é assim, no meio da manhã, pode até ser no meio da tarde, mas aí depois você vai sentir uma fome, de repente, um pouco mais cedo, porque são coisinhas pequenas, né? Não tem um volume muito grande. Vai depender também quantos ovos você vai botar. Pode ser uma ceia também pra você comer antes de dormir, que deu aquela fomezinha, né? Jantou cedo, jantou muito leve, demorou e dormir é normal a gente ter fome. Não é uma coisa normal, gente, tá? Então, tem fome? Vai comer alguma coisinha, não precisa dormir com fome. E uma coisa proteica vai ser ótimo. E é isso, gente. Qual desses aqui vocês mais gostaram? Me conta. Quero ver vocês fazendo, seguindo essas dicas, por isso, posta no Instagram, me marca, que eu quero ver, curtir, comentar e repostar, porque eu de verdade amo ver quando vocês seguem as minhas dicas, ver vocês se alimentando melhor. E é isso, gente. Ó, dá pra várias coisas incrementar. Aqui no iogurte dá pra botar ainda também uma sementinha de girassol, dá pra colocar uma sementinha de linhaça, de chia, deixar a chia e a linhaça endurecerem um pouquinho, né? Que aí dá mais saciedade. Pode estar um pouquinho ralado, já que o bolo nunca erra. Aqui a gente poderia fazer a parte de castanha de whey com alguma outra fruta. Pode esquentar, pode botar também um pouquinho ralado por cima, que fica mara. Barrinhas de proteína, queijo branco, com ou sem olhar de noz e um ovinho no micro-ondas, ou então como você quiser, pode ser cozido como quiser. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Mais uma dica muito legal. A lim... Que é botando numa xícara, num potinho... Ai, caguejinho.